Olá pessoal, está tudo bom com vocês? Comigo está tudo bem? E vou hoje mostrar para vocês uma daquelas soluções, uma daquelas fórmulas que parece até mágica. Vou mostrar para vocês como vocês podem estar fazendo uma solução aí com água oxigenada 10 volumes para que você possa utilizar na sua jardinagem, no seu jardim, no seu vasinho, na sua horta. E esse aqui é um daqueles produtos que você realmente pensa, pô isso aqui é mágico, por quê? Porque serve para um monte de coisa. Serve para você utilizar no solo, serve para você utilizar burrifando na sua planta, nas folhagens da sua planta, combate para você fazer com que sua planta cresça mais saudável, retenha mais água, que você também pode combater fungos, tanto no solo, quanto também na folhagem, no caule das suas plantas. Você pode também combater insetos também, aqueles insetos indesejáveis que tem aí, que acabam maltratando sua plantinha aí. Você vai também poder utilizar essa fórmula burrifando também, vai ajudar também as suas folhas ficarem mais bonitas da sua planta, ajuda também no crescimento e enraizamento, ajuda também na floração, ajuda também na frutificação, ou seja, ufa, tanta coisa que essa solução aqui que eu vou apresentar para vocês funciona. É aquele produto, como eu disse, que serve para quase tudo mesmo aí e ajuda muito, muito, muito a sua plantinha. Então vamos lá, vamos fazer a fórmula do dia de hoje, é bem simples, primeiro você vai comprar uma água oxigenada 10 volumes, lembrando aqui que tem frascos menores, esse aqui é um flasco de 1 litro, mas tem aí de 200 ml, serve para você fazer tranquilamente aí, tá? Então eu comprei esse aqui porque eu utilizo a água oxigenada para outras coisas, a água oxigenada também, ela serve também para mil e uma coisas, né? Ela é uma solução antisséptica que acaba ajudando você para várias coisas, até para tratamento bucal, é interessante, mas o que importa hoje são as plantinhas. Então você vai pegar aqui a água oxigenada 10 volumes, se você comprar outro tipo de água oxigenada, né? Diferente, com os volumes diferentes, você vai ter um problema enorme aí, você vai matar suas plantas. Então é água oxigenada 10 volumes, é baratinho, você vai aí, compra a água oxigenada e faz essa solução que eu vou mostrar agora para vocês. Para isso você vai precisar de água, água, tá aqui, um borrifador, eu peguei um funil para ajudar a colocar a água oxigenada aqui, a fazer a mistura aqui no borrifador e uma colher, uma colher de sopa aí você vai precisar. Por quê? Para você fazer essa mistura, esta solução, você vai precisar de um litro de água para cada... Presta atenção aí, gente, para vocês não errarem aí a dosagem. Para cada um litro de água, você vai colocar quatro colheres de sopa de água oxigenada 10 volumes. Entenderam? Para cada um litro de água, você vai colocar aí quatro colheres de sopa de água oxigenada 10 volumes. No caso, dá para fracionar, você pode pensar, ah, porque eu quero fazer mais, como é que faço, né? Porque eu tenho uma área maior. Ah, eu tenho menos plantinha, eu quero fazer menos, como é que faz? Bom, então você vai fracionar de acordo com essa conta. Por exemplo, aqui agora, eu tenho aqui, o meu borrifador tem meio litro. Então, não dá para eu colocar, então, as quatro colheres. Como é que eu vou fazer? Se são quatro colheres para um litro, eu tenho meio litro, eu vou colocar apenas duas colheres de água oxigenada 10 volumes. Então, vamos abrir a água oxigenada. Vamos colocar o funil aqui para não cair, né? Vamos lá. A gente vai pegar aqui, ó, uma. Uma colher, duas colheres de água oxigenada para 500 ml de água. Olha que legal. Lembre-se, vou ficar batendo isso aqui, tem que ser água oxigenada 10 volumes. Aí, você colocou a água oxigenada 10 volumes, aí, na sua aguinha, no seu borrifador, você fecha o borrifador, dá uma mexidinha, pronto. Pronto. Está pronto agora aqui. Agora, vamos ver a aplicabilidade desta solução que fizemos à base de água oxigenada 10 volumes. Vou continuar aqui no meu espaço verde. Em breve, volto com mais conteúdo para vocês aí. Veja no coração. Até mais!